Nossa Senhora do Leite Nossa Senhora do Leite Nossa Senhora do Leite Ela tem o seu menino Ela tem o seu menino Ai é criá-lo ao peito Ai é criá-lo ao peito Com todo amor e carinho Nossa Senhora do Leite Nossa Senhora do Leite Eu trago-a no pensamento Ela é minha companhia Ela é minha companhia A toda hora e momento A toda hora e momento Nossa Senhora do Leite Nossa Senhora do Leite Nossa Senhora do Leite A hora da minha morte A hora da minha morte Ela me há de valer Ela me há de valer Nossa Senhora do Leite Nossa Senhora do Leite Ela tem muita valer Ela tem muita valer É a imagem mais antiga É a imagem mais antiga Ela é minha companhia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Lá cima ao castelo se vendem palitos. Diga-me, ó menina, se na água tem bicos. Se na água tem bicos, mas deixai a ter-i o que você queria era na água ver-i. Já não há, não há, já não pode haver-i Vinho na caneca para a gente boeri Para a gente boeri, para a gente pagare Já não há, não há, quem me deitare Lá cima o castelo se vendem laranjas Diga-me, oh menina, se na água tem franjas Se na água tem franjas, mas deixa-lhe a ter O que você queria era na água ver Já não há, não há, já não pode haver Vinho na caneca para a gente boeri Para a gente boeri, para a gente pagare Já não há, não há, quem me deitare Lá cima o castelo se vendem limões Mocinhas bonitas não são para ganhões Já não há, não há, já não pode haver Vinho na caneca para a gente boeri Para a gente boeri, para a gente pagare Já não há, não há, quem me deitare Já não há, não há, já não pode haver Vinho na caneca para a gente boeri Para a gente boeri, para a gente pagare Já não há, não há, quem me deitare Vinho na caneca para a gente boeri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Pensar duas vezes Legenda Adriana Zanotto Só por lembrar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto